Meu nome é Samir Siriaco, eu tenho 41 anos, eu sou formado em Economia, trabalho na área de Investimentos hoje, eu moro ali na região de Alphaville. Falando de Igreja Universal, aí eu tenho que dizer que realmente eu não gostava da Igreja. Não gostava mesmo, mesmo sem conhecer, para mim, Igreja, eu não quero nem ouvir falar. E aí, com certeza, a figura Bispo Macedo, que sempre foi a figura mais intitulada ali na frente da Igreja, já por junto, não gosto, odeio, muito por conta da mídia, do que se ouvia. Então, se você tinha ali o tempo todo, de forma massiva, a Igreja rouba, o Bispo Macedo é um charlatão, é um impostor, então você vai juntando tudo isso, mas o rol de amigos na faculdade, no trabalho, na família. Então, com certeza, isso me levou para um caminho de falar assim, Igreja Universal, para mim, é lugar de bandido, de ladrões, e o Bispo Macedo é o cabeça desse negócio. Não quero ouvir falar. Mas uma que marca bastante é quando mostra aquela reportagem do Maracanã, onde ali no fim, você tem o Bispo Macedo mesmo, ali aparecendo a foto dele, e outros pastores com aqueles sacos de dinheiro. Então, você fala, poxa, o que é isso aqui? O país na miséria, eu não tenho nada. Como é que pode? Levando o dinheiro das pessoas humildes. Então, aquilo ali, para mim, realmente, se eu pegar de tudo, justamente porque o dinheiro, aquilo que pega, era abominável. Como é que pode? Realmente, ele é um bandido. Olha, falando de mim, Samira, basicamente, 22 anos atrás, eu podia dizer que, em resumo, era uma vida difícil. Eu vim de família pobre, uma vida sem perspectiva, as baladas da vida, isso fazia parte ali do meu cotidiano. Sim, bebida, você acabava se envolvendo com pessoas de forma aleatória, e o que eu percebo é que, nesse movimento, o teu vazio aumentava cada vez mais. Sem direção, sem deslumbrar o amanhã. Então, realmente, ali, quando eu parava no meu quarto, principalmente, pós uma balada ou algo do tipo, era olhar o entorno e falar, poxa, o que eu tenho? Nada. A dor já existia, mas ela bateu, em algum momento, de uma forma mais forte. E aí, foi num ponto, num momento de depressão mesmo. Então, assim, aos 18 anos de idade, eu me via uma pessoa depressiva, e é um buraco fundo. Quanto mais você cava, mais você afunda. A verdade é essa. E, assim, o engraçado é que, uma vez, assim, o que acabou me traz... Eu vejo que, assim, foi um ponto de contato com a igreja. Eu estava subindo uma ponte, que cruzava dois municípios. Quando eu estava subindo essa ponte, quando eu atingi meio que o cume dela, assim, eu vi aquela chamada que tinha na igreja, pare de sofrer. E aquele pare de sofrer ali, realmente, eu acredito que ali Deus falou comigo. Você está sofrendo? Aqui, ó. Aqui você para de sofrer. Ao mesmo tempo que eu tinha aquele lado da depressão batendo na minha mente 24 horas por dia, tipo, acaba com tudo isso, acaba com a tua vida que você resolve. Eu passei a ter esse pare de sofrer como um canal. Onde é esse pare de sofrer? Quando eu cheguei, eu falei, poxa, aqui é a igreja universal. E aí, como tem a dor, naquele momento ali, eu já... Independe se aqui é a igreja universal, se é A, B ou C. Se aqui é uma solução. E hoje eu agradeço a Deus por ter sido a igreja universal. Mas eu percebi que naquele lugar ali, eu tinha paz. Algo que eu nunca tive. Muita coisa eu não entendia, mas o que era mais legal é que me fazia bem. A palavra que veio do altar com relação ao batismo é a entrega. Então, assim, a partir do momento que você se entregar para Deus, Ele se entrega para você. Então, se você realmente escolheu ter esse compromisso, o batismo das águas é o pontapé inicial para isso. Eu entendi isso vindo do altar e tomei essa decisão. E foi a decisão mais certa que eu tomei na minha vida. A depressão, a tristeza, o batismo deu uma selada nisso. Mas, na medida que eu comecei a buscar a Deus, tudo isso foi sumindo. Eu fui me libertando de fato de tudo isso. E aí sim, a partir do momento que eu assumi esse compromisso, dali eu comecei a imprimir esse ritmo de cada vez mais estar mais perto de Deus, procurar fazer a vontade de Deus. A igreja universal, o que você aprende aqui dentro, é algo que você não aprende em lugar nenhum nesse mundo, seja na maior universidade, na melhor do mundo. Hoje eu sou casado, muito bem casado. Eu amo a minha esposa. É uma excelente mulher, uma mulher de Deus, uma mãe guerreira, trabalhadora. De fato, uma auxiliadora. Deus me deu duas filhas. Eu tenho duas filhas, uma de seis anos, uma de um ano de idade, que são bênçãos na minha vida também. Então, assim, família, eu posso dizer hoje que eu tenho. Olhando pelo lado da parte acadêmica, eu estudei em colégio público. Então, assim, acabei chegando em informações que, com certeza, sem essa fé eu não chegaria. No que tange à vida econômica, graças a Deus nós temos hoje uma vida confortável. Sim, fazendo um comparativo com a gente tinha o que era a estrutura financeira, realmente hoje é outra. Eu posso dizer que é transformado. Com certeza, o Espírito Santo é o meu maior bem. Porque se eu não tiver o Espírito Santo, tudo isso cai para o terra, porque você não estabelece. Então, com certeza, saber que o Espírito de Deus habita em mim e é com Ele que eu conto na hora da dor, na hora que o calo aperta, com certeza é o meu bem maior. Está acima. Por mais que eu ame a minha esposa, a minha família, os meus negócios, que eu me empenho muito, Deus, o Espírito Santo, está acima de tudo isso. Então, com certeza, eu te desafio, seja você quem for, o intelectual de mais alto nível a vir conferir na prática que, de fato, a essência daqui é outra. A essência daqui é salvar vidas.